Olá, eu acho que eu já estou ao vivo, vou esperar um pouquinho, para você ver aqui se entra os comentários. Espera só um momento. Olá, gente, quem entrou aí dá boa noite para mim, para eu saber que eu estou ao vivo e que eu estou conseguindo ler os comentários, senão eu fico perdida aqui, hein, gente? Boa noite para todo mundo que está chegando aí, não deixe de compartilhar essa live, chame o pessoal para assistir, que hoje nós vamos falar sobre muita coisa boa aqui, tá? Semana passada eu estive ausente, então eu já peço desculpa para vocês, não tinha como fazer a live, tá, gente? Tive um problema de saúde aí, mas já está tudo sobre controle, tanto que eu estou aqui hoje falando com vocês, né? Mais ou menos, durante a live aí eu ficar meio com os olhos vesgos, Dá uns cinco segundinhos aí que volta, tá bom? Mas vamos lá, boa noite, já entrando bastante gente, boa noite para vocês. De onde vocês estão falando? Escreve aí para mim, para eu saber de onde vocês estão falando. Vai que eu tenho uma notícia que eu falei, bom, li interessante, mas eu falei, não vou dizer, talvez não... Não sei se alguém vai se interessar, mas eu posso compartilhar daí com vocês. Então não deixa de escrever aí de onde você está falando para mim poder saber, tá, gente? Deixa eu ver se... É, os comentários, não sei se está entrando ou está deixando de entrar. Eu acho que já já entra aí. Então vamos lá, gente. Uma semana se passou, eu pulei a live da semana passada, mas essa semana aqui eu trouxe uns temas aí para a gente discutir, né? A gente viu algumas notícias, só que sempre muito assim, faltando informação a gente está sem se entender muita coisa, tá? Mas vamos lá, que agora eu já voltei aqui para atazanar vocês, a vida de vocês, eu vou atazanar toda semana, tá bom? E não deixa de escrever aqui também, tipo, eu quero saber sobre tal notícia, manda lá no meu perfil sobre a notícia que vocês querem, para mim poder realmente responder daí para vocês, tá bom, gente? A Pamela. Boa noite, Pamela. Reinaldo. Falou de coca. E ela é de exume, gente, eu realmente não conseguindo ler, desculpa, perdão, é porque eu estou com a minha vista ruim, tá? Quem tem problema de pressão vai entender o que é isso, mas a gente vai ler devagarzinho aí os comentários, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre alguns temas para vocês, se você tem interesse em saber sobre ajudas do governo, segura até o final dessa live, prometo para você que não vai ser muito longa a live, porque eu sempre faço um matome assim, não se liga aquele resumão da semana para vocês, para vocês poderem saber, tá? Então eu vou começar primeiro com a notícia da vacina, gente, porque a gente está levando essa notícia da vacina, mesmo que está aí dividido, metade quer, metade não quer, se tiver toma, se não tiver não quero, né? Então vamos lá, ó. Dia 12 de abril já está certo, agora que vai começar a vacinar os idosos do Japão, tá? E com isso, o governo, você sabe que o Japão é uma ilha, então tem várias cidades, vilarejos, ilhas pequenininhas, que tem um número reduzido de população. Então o que aconteceu? O governo resolveu já, junto com os idosos, a partir do dia 12 de abril, esses vilarejos, tá? Com menos, com população menor de mil pessoas, já vacinar junto, tá bom? Então se você mora numa vila, por mais que seja pequenininha, você sabe que mora afastado, e toda vez que você vai na prefeitura, eles enfatizam para você que é um murá, murá, né? Se fala murá aqui no Japão, é bom você ficar de olho, porque provavelmente vai chegar para você também o ticket para você poder se vacinar junto com os idosos, tá? Não é nenhum erro, não precisa ficar com medo disso daí, ok? O governo resolveu tomar essa medida para economizar. Isso mesmo, economizar verba, tá? Para a gente, para poder sobrar mais, para poder dar ajuda mais para a população. Porque já que tem que enviar a vacina, então vamos enviar tudo de uma vez, né? Já que é um lote pequeno, já vamos botar o máximo que entra no lote, enviar e já vacina todo mundo. Então, foi isso, o motivo dele ter separado, tá? Algumas, é, porque que vai vacinar alguns lugares primeiro e outros não, tá bom? É, o Michael colocou aqui, boa noite, boa noite, Michael, seja muito bem-vindo. É, Reinaldo colocou, teve sintomas de Covid nesses lugares, é, lugares com baixa população, essas ilhas? Teve ter tido sim, porque eu, né, eu não dei uma olhada, mas foi por questão mesmo, Reinaldo, de verba, porque vamos supor, um exemplo, um carregamento, um lote que dá pra colocar, vai, entra mil doses, e vai que nessa ilha tem só 30 doses, e o, viu, né, o envio vai ser o mesmo, então ele já falou, já manda tudo, já, já paga um frete só e já envia tudo, já vacina todo mundo, pra gente não ter que ficar, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e gastando dinheiro que pode ser aplicado de outra forma, tá? Então, essa daí, foi, é, uma medida tomada, pra eles, tá bom? Então, é, fora isso também, é bom que vocês fiquem bem atentos, assim, que esse estado de emergência também, esse último estado de emergência, foi uma medida também, pra que as doses, chegasse, a, a população mais necessitada, tá gente? Então, o governo pede pra que vocês sigam mantendo, é, essas, cumprindo essas medidas, né, é, pra que os números de infectados continuem baixando, e a gente tem visto que tem baixando bastante, né? E a outra notícia agora que eu vou trazer pra vocês, tá, que talvez vai deixar muita gente, assim, pensar, de falar, e agora, faço ou não faço? Que é sobre o My Number, tá, eu não sei se era do conhecimento de vocês, mas, o governo agora, no final do mês, ele, pretendia, é, instalar um novo sistema de My Number, onde o seguro de saúde, o HOKEM, iria estar junto com o My Number, então você, se você tem o My Number, você não ia precisar ficar carregando o HOKEM, automaticamente, você já teria os seus dados do seu seguro, no seu My Number, tá bom? E, e era pra começar a vigorar, é, esse novo sistema, esse novo sistema, se trata de uma maquininha, parece uma maquininha de votação do Brasil, onde tem um buraquinho, você coloca o seu My Number ali, ele lê, pega a sua foto, né, ele consegue reconhecer o seu rosto, e já saia todos os seus dados, qual o seguro de saúde que você usa, né, porque a gente sabe que tem o seguro de saúde, o Shakai HOKEM, tem o Kokumin HOKEM, daí tem o seguro de saúde que cobra 30%, que cobra 10%, de crianças que em algumas cidades não cobra nada, então já ia sair tudo ali, né? Ah, o Reinaldo perguntou qual vacina vai ser utilizada no Japão, Reinaldo, a última live, antes dessa que eu fiz, eu falei direitinho as vacinas, que vai ser utilizada aqui, vai entrar as três, mas dá uma olhada lá na live, porque eu dei detalhes mesmo sobre os tipos da vacina, que vai entrar aí a quantidade, tá bom? Se não deixarem os lotes vencerem dessa vez também, né? Pois é, vamos lá ver, né, como é que vai ficar. Por que que não colocam o My Number no Zairiukado? Nós vamos chegar agora nisso daí, gente, vocês vão ver onde que é que o governo tá querendo chegar com esse My Number aí, e o que pode ser mérito e os deméritos disso daí, né? Que os japoneses falam mérito e demérito, né? Então, hoje vou já começar, o governo já implantou aquele negócio do põe tocado no My Number, né? Então, quem tem My Number já pode fazer compra em alguns lugares e entregar o My Number para receber pontos, né? E com o ponto você pode ou resgatar depois em ticket, que seria igual um chequezinho na prefeitura, para você fazer compra, ou então até ir lá e falar, ah, tira dos meus pontos aí, né, vai pagando o meu imposto aí por mês. Só que vocês sabem que a população tá lutando muito sobre o uso do My Number porque ele quebra sigilo de conta bancária. Pois é. Essa é a maior briga dos japoneses, porque a partir da hora que você vai lá e faz mesmo o cado do My Number, você dá livre acesso para eles saberem sobre a sua conta bancária. Então, o japonês não quer que eles fiquem sabendo sobre isso. Então, entrou um debate muito longo aí entre a população e o governo, o governo, né, o governo queria desde o início colocar My Number junto, ia ter o seguro, carta de habilitação, tipo de seguro de carro, tudo, tudo ia ficar dentro do My Number. Praticamente ia ser um documento para tudo. Só que quando tocou na conta do pessoal, todo mundo falou, não, não quero que minha conta bancária fique sendo rastreada por você. Mas a gente já sabe também aqui que o governo rastrear sua conta bancária não é muito difícil, não, né, porque se você deixa de pagar, um dia você vai no banco achando que vai estar seu dinheiro lá e tá lá. A prefeitura pegou. Então, o My Number é uma coisa que... Acho que quebrar o sigilo da conta bancária não é uma coisa, assim, que a gente fala, nossa, não quero, né? Porque a gente estrangeiro já sofre com isso, né? Mas os japoneses, não, eles pegaram mal com isso daí. Então, foi uma briga muito grande sobre implantar de vez o My Number, só que o governo tá incentivando várias coisinhas para que o povo, né, a população aceite o My Number. E agora, no final do mês, ia começar a vigorar isso daí. A pessoa que tem o My Number, ela não precisava ter o seguro. Ela chegaria no hospital, teria uma maquininha, ela só colocaria lá dentro e já saía todos os dados do seguro, que tipo de seguro, quantos por cento, né, se tem algum chogar, ia sair tudo nessa maquininha. Só que o que aconteceu, gente? O governo, para testar, tinha colocado já em alguns hospitais. E justamente semana passada, deu erro no sistema. As pessoas chegavam no hospital, colocavam o My Number e simplesmente não estavam aparecendo os dados da pessoa. Então, o governo resolveu adiar, porque, na verdade, era já agora para o final desse mês, começar a vigorar o uso do My Number no lugar de Hokkien, tá? E, então, diante desse erro, o que eles fizeram? Adiaram o início do uso do My Number como Hokkien, tá? Vão ampliar também, fizeram uma reunião agora dia 26, eles vão ampliar porque eles tinham colocado só o Cocumin Hokkien, tá? Que é o da prefeitura, e o Chakai Hokkien, que é para quem trabalha. E agora eles aproveitaram que vão ter um tempinho aí para reajustar esses errinhos que deu aí e eles vão levar para Kumiai, né? Quem é Hitorio Yakata aqui no Japão, que eu acredito que tem muito brasileiro aí que é Hitorio Yakata, sabe que quando você é autônomo aqui no Japão, você pode entrar por Kumiai, porque o Kumiai vai ajudar você com mais coisas, né? Ali vai ter o seu seguro contra acidente de trabalho, vai ter uma aposentadoria, vai ter a aposentadoria privada, vai ter tudo. Então, tem muitas pessoas, sim, que trabalham como autônomo aqui no Japão, acaba usando o Kumiai e pagando o Kumiai vem o seguro também. Então, eles vão ampliar também, já vão levar esse sistema do My Number para os Hokkien, né? Para as apólices de seguro dos Kumiais também, tá bom? Então, dia 26 eles fizeram essa reunião para agora decidir a nova data que vai vigorar isso daí. Então, pode ser que chegue aí na sua casa alguma coisa falando sobre o Hokkien, né? E falando sobre o My Number, mas não vai confundir que isso é obrigatório, tá? É só, para quem quer. Se você falar assim, não, eu acho que já está na hora de eu fazer meu My Number, você pode ir lá na prefeitura e lá você decide o que você quer. Se você vai querer já desfazer da carteirinha do seu seguro e botar os dados no My Number, então a pessoa pode escolher isso daí, tá bom? Então, não é obrigatório ainda esse negócio do My Number, tá bom? A Sheila falou boa noite. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Tá? Então, gente, o que que também vai acontecer daí juntando o seguro de saúde com o My Number? Bom, eu falei sobre os pontos, então o que que acontece? Toda vez que você for no hospital, toda vez que você comprar remédio, né, que vinha receita e você estiver aqui numa farmácia, você vai ter que passar o seu My Number daí, se caso você quiser utilizar o My Number no lugar do seu seguro de saúde. Automaticamente, quando você pagar, vai vir um pontinho ali pra você. Então, esse é o mérito, entendeu? Tipo, até hoje a gente podia ir no médico, pegar os remédios, as coisas e pagar a vitória e benção, né? Só mesmo durante a declaração de imposto de renda que a gente se passasse de 100 mil que a gente podia ir lá e lançar pra ter uma restituição em cima disso. Mas, já com o My Number, não, vai ter algumas farmácias e vai ter sim alguns hospitais que vão dar ponto referente o valor que você tá pagando. Então, aí juntando esses pontos, você pode ir lá e trocar por ticket, né, de, é tipo um chequezinho aqui do Japão, ou então você pode ir lá e falar, quando chegar na época de você pagar o seu imposto, né, de moradia ou o seu seguro de saúde na prefeitura, você pode chegar pra ele e falar, ó, eu quero que desconto também os pontos do My Number. E, assim, o Japão tá tentando colocar esse My Number aí no meio, tá, gente? Seria bom, eu acho que seria bom se eles colocassem o My Number junto com os Ayril também, né? E habilitação e tudo. Pra quem perde muito carteira, é uma bênção, porque daí você vai fazer tudo num lugar só. Porque a gente que é estrangeiro, se a gente perde a carteira, a gente tem que ir na imigração, depois a gente tem que ir na prefeitura, tem que ir na polícia, tem que ir não sei aonde. É muita coisa pra, né, pra você poder fazer um documento novo do estrangeiro. Então, o My Number, eu acho que seria uma boa solução pra gente, já que não muda muito, né, esse negócio. Experimenta dever pra prefeitura pra você ver se eles não tiram, né? Então, esse daí é a notícia do My Number pra vocês, tá? Então, não vai, se chegar algum documento, alguma cartinha na tua casa, porque como foi feita essa reunião dia 26, pode ser que eles enviem, né, decidimos uma nova data, porque cada cidade vai definir daí a data que vai botar esse sistema operacional e chega alguma cartinha pra você, então não fica preocupada não, que não é te obrigando a entrar no My Number não, tá bom? E agora, um tema que tem muitas pessoas me pedindo sobre as ajudas, né, que o governo tem cedido durante a pandemia, tá? E dentro disso, assim, tem muitas pessoas falando pra mim, ah, Paty, será que esse 100 mil vai sair mesmo? Esse novo, né, essa nova ajuda de 100 mil vai sair? Eu falei isso também na primeira live, expliquei lá direitinho pra vocês quais são os critérios desse segundo, né, segundo pagamento de 100 mil. Então, ali vai estar as mães e os pais solteiros, vai estar pessoas que tiveram a renda muito reduzida, famílias com criança que teve também uma queda muito brusca de valores, né, de ganho anual. Então, tudo vai ter que ser, só que essa segunda ajuda aí parece que tá meio enroscada, gente, porque a gente vai ter que preencher um documento, lançar lá tudo, como se fosse uma declaração de imposto de renda, você vai ter que colocar quanto que você ganhou, o que que você gastou, o quanto você perdeu, você vai ter que virar um contador ali naquele documento pra você conseguir provar que você está apto a receber aquela ajuda. Então, eles vão dificultar um pouquinho mais esse segundo processo aí da ajuda, não vai ser pra todo mundo, tá? E eu pesquisando aqui sobre as ajudas, uma das ajudas que foi estendida aqui pelo governo foi o Kyugyo Shienkin que se diz, Kyugyo Shienkin. Esse Kyugyo Shienkin é uma ajuda, tá? Um subsídio, uma ajuda financeira que o governo liberou ano passado pras empresas que estava tendo que dar folga ou então reduzir o calendário, né, do mês do funcionário. Então, aqueles dias que a empresa tinha que parar porque não tinha produção, o dono da empresa ia lá e dava entrada pra que o funcionário recebesse, tá? Só que ali deu uma briga muito feia. Por quê? Teve muitas empresas que não acharam que ia demorar tanto assim, né, pra esse Covid passar e resolveu que não ia dar entrada porque primeiramente essa ajuda financeira era o dono da empresa, né, que tinha que ir lá e dar entrada. Ele que tinha que escrever todos os documentos, ele que tinha que entregar esses documentos pra que recebesse, tá? E teve empresas que não quis fazer, não quis fazer. Eu lembro que na época eu recebi muito também mensagem das pessoas falando assim, olha, eu tô sabendo dessa ajuda, mas a minha empresa não tá dando. Pelo contrário, eles estão mandando a gente embora, né? Estão mandando as pessoas embora em vez de dar e assumir. E eu preferia ficar de assumir do que ser mandada embora. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas brigaram pelos seus direitos, tá? Se vocês pensam que o japonês achou estranho esse negócio de a gente tem que ficar dependendo da empresa pra receber, que negócio é esse, né? E aí o governo resolveu fazer esse Kyugyoshi Enkin de uma forma onde o próprio funcionário poderia pedir a ajuda, né? E ele foi estendido pra até o final desse mês, então vocês vão ter que correr, gente. Pelo amor de Deus, o que vai ter de gente fazendo e assumir amanhã nas fábricas? Não vai ser brincadeira, mas perdoa eu, tá? Ele foi estendido o prazo, então você pode sim, você como funcionário, se você teve, um exemplo, a sua fábrica tá pedindo pra você folgar toda sexta e sábado, que era uma coisa comum de você trabalhar sexta e sábado, e devido à queda de produção, a empresa chegou e falou, ó, você folga sexta e sábado. E a empresa não deu entrada nesse Kyugyoshi Enkin. É um nome cumprido, Kyugyoshi Enkin. Você pode, tá? Dar entrada nisso daí, mas de qualquer maneira você vai precisar da ajuda da sua empresa. Porque não é simplesmente você ir lá escrever um papel e dizer, olha, eu tive queda. Eles vão querer que a empresa também seja dos documentos, de quais foram os cortes, né? De horário de trabalho, qual foi a mudança de shifto, quanto que você trabalhou, vamos supor, nesse mês agora de janeiro e fevereiro deste ano, comparado ao ano passado, né? Então, eles vão ter que colocar tudo isso num papel e entregar, tá? E você vai ter que juntar tudo isso daí pra poder dar entrada lá no... Essa entrada é dada também no Haruako, tá? No Haruako. Então, se você também estiver pensando, não, realmente eu vou precisar fazer isso agora, que a Pathy falou, eu vou precisar fazer isso. Então, você procura o Haruako e fala que você quer dar entrada no Kyugyoshi Enkin, tá bom? E, diante disso, muitas pessoas começaram a falar, se a minha empresa não quis fazer até agora, mesmo que eu der a entrada, ela não vai querer escrever pra mim, ela não vai querer dar esses documentos que a empresa precisa ceder, né? Que, no caso, seja o time card pra realmente ver que não tá trabalhando alguns dias da semana, que caiu o horário de trabalho, trabalhar 8, trabalhando 6, né? Então, pra não acontecer isso, gente, é bom que você fique sabendo que tem uma lei agora dentro disso daí, que a empresa não pode, se partir do funcionário da entrada nesse documento, ela não pode negar os dados que ela tá pedindo, que é referente a ela. Eu estou pedindo sobre o meu salário, a minha redução de salário, eu estou pedindo sobre a cópia do meu time card. Então, a empresa não pode negar, tá? E a empresa, lógico, dentro desse documento tem uma parte que ela tem que botar lá o nome da empresa, o endereço, o telefone, e bater o encam falando que você é funcionário dela, assumindo que realmente você é funcionário dela. Então, dentro disso, tem uma lei que a empresa não pode negar se você apresentar esse papel. E agora, eu vou falar mais uma coisa. Esse caso, a empresa negar e ela simplesmente, como que eu posso dizer? Falar, olha, você tá pedindo uma coisa que a gente não quer fazer, você está trazendo transtorno, e por este motivo, nós estamos te mandando embora. Isso vai contra a lei também, tá? Onde a empresa vai ser punida, vai ser multada e vai responder sim processo por negação de informação, tá? Então, tem que... Só que o governo pede para que vocês realmente avise primeiro a empresa, fala, olha, eu vou dar entrada, então eu vou precisar, por favor. Tá bom? Então, vocês têm que saber quais são os direitos de vocês sobre essa ajuda e entrar numa negociação, tá? O governo veio mudando várias regras dentro dessas ajudas financeiras aqui no Japão por causa dos problemas que estava dando, né? Principalmente essa parte de empresário com funcionário estava dando muito problema, então o governo teve que ir reforçando as leis, protegendo, sim, o trabalhador e fazendo que a empresa cumprisse as leis, tá bom? Então, você pode dar entrada, é só você ir no Haruako, acredito que hoje em dia já todos, a maioria dos Haruakos já tem tradutor lá dentro, então é só você chegar e falar eu quero sobre ajuda financeira porque a fábrica está fazendo eu folgar, tá? Se você não conseguir lembrar o nome Kyugyo Shienkin, tá bom? Você fala, é aquela ajuda lá que para quem não está trabalhando direto, assim, corretamente, que está tendo folga por causa do, devido ao Covid, tá bom? Então, vocês podem ir lá e pedir e a empresa vai ter que te ajudar a escrever, sim, os documentos, vai ter que ceder para você, mas também, se por um acaso a empresa alegar que isso é o motivo de estar te mandando embora, saiba que a lei também te defende, isso vai contra as leis, tá? Formulada dentro dessa ajuda, então você pode, daí, estar pedindo que... os seus direitos porque não é legal uma empresa te... mandar embora, ainda mais num momento desse, alegando que você está pedindo para escrever um... para preencher um formulário de ajuda que eles não querem, tá bom? E vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei, tá bom? Ok. Outra coisa, as pessoas têm me perguntado muito, daí, porque a gente entrou nessa... nesse momento, agora, de fazer a declaração de renda, teve muitas pessoas que pediram ajuda no ano passado, né? E... ou então está pretendendo pedir algumas ajudas esse ano, como que fica, daí, a minha declaração de renda, tá? É o Reinaldo... Deixa eu ver aqui, assim, ó, o Reinaldo colocou, e se eu estiver... e se a pessoa estiver desempregada? Reinaldo, se a pessoa, ela foi... ela foi... dado como caico, tá? Que é ser mandada embora devido à queda de produção e aí não tinha necessidade de ter mais aquele tanto de funcionário e foi reduzido, você... é... você vai receber o seguro-desemprego, tá? E se for por causa do corona que você foi mandada embora e houve essa queda de produção com a necessidade de corte, é... também muda a lei, tá? A gente sabe que tem uma lei aí que fala que se você tem que pagar mais de um ano pra poder ter direito de receber três meses de seguro-desemprego, se for por causa do covid, você entra também nesse QGC em Kim que você já recebe, tá? E você recebe uma quantia um pouquinho maior também, é uma ajuda do governo daí referente de você ter perdido o... o seu... o seu emprego. Então, não vai ser aquela conta normal que o pessoal faz no... no... pra receber o seguro-desemprego. Porém, a empresa que te dispensou, ela tem que colocar lá na observação que foi caico, caico devido ao corona, tá? Caico é ser dispensado. Então, foi caico, corona no iqio de caico, tá? Então, tem que estar especificado isso. Então, isso daí, ah, é obrigação das empresas? Gente, não vou... não vamos chegar e falar assim, ah, escrever errado no meu. São documentos difíceis de escrever, tá? Eu, por ter trabalhado tanto tempo em empreiteira, eu sei que o trabalho que dá, é... Às vezes a gente acabou aprendendo de alguém que mandou a gente escrever daquele jeito e a gente nem imagina que tem outro jeito de escrever. Então, tudo. Quando você receber um documento desse na sua mão, antes de você entregar no seu seguro-desemprego, preste bem atenção nessa dica. Antes de entregar no Haruaku pra dar entrada, confere. Pega alguém que fala me rongou, é... Sei lá, bota lá no celular a fotinha pra ver o que que está escrito lá. Tá? Porque dentro dessa pandemia também, o que teve de gente falando isso pra mim, nossa, eu cheguei lá, o Haruaku falou que só vou poder receber daqui três dias porque eu pedi as contas e eu não pedi as contas, eu fui mandada embora. Mas também tem aquilo, eu recebi o documento, deixa eu verificar antes de dar a entrada. Se eu ver que não tá correto, eu ainda tenho tempo de ir lá e falar com a empresa, ó, vocês colocaram aqui que eu pedi as contas, mas não foi, não. Eu fui mandada embora. Então a gente tem que sempre estar conferindo os documentos, tá? Porque pro Haruaku, a partir da hora que você entrega, você tá concordando com tudo que tá ali dentro daquele documento. E não adianta depois você reclamar pro Haruaku e falar, não, mas eles me mandaram embora. Porque o pessoal do Haruaku vai ficar olhando pra essa cara e falar, e por que você não viu isso antes? Tá? Então, tem muitas coisas assim que eles, ah, mas eles podiam ter me falado, sim, mas vamos fazer, vamos conferir, né? Chegou os documentos. Às vezes a empresa ali dispensou 300 pessoas de uma vez só. Imagina se ela vai lembrar quem que pediu as contas, quem que, quem que, que foi mandado embora, por que que foi mandado embora, né? Então, é bom cada um ser responsável pelo seu documento e verificar o seu documento, tá bom? Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Célia, quem trabalha por empreiteira vai ser complicado, eles podem receber e não passar para os funcionários. Acho difícil, Célia, porque vai pelo nome da pessoa e você vai receber uma carta na tua casa, né? Porque quando você faz o seu seguro de desemprego, tem o seu endereço. Então, a partir da hora que for dar a entrada, vai chegar uma comunicação na sua casa falando que você está recebendo. Então, se chegar essa carta aí, você pode ir lá no Haruac e falar, olha, vocês mandaram essa carta para mim, mas eu não lembro de ter dado a entrada, não foi me comunicado nada e nunca recebi nada, né? Então, aquela conta que você registra lá no Haruac é a conta que eles vão depositar. A empresa não pode pegar para você, tá? Porque essa ajuda é tudo dada em cima dos dados do Haruac. Então, na hora de colocar lá no preenchido, precisa da sua conta também, eles não podem colocar na conta da empresa, tá bom? Então, não precisa ter essa preocupação. É a empresa que faz, mas os dados são seus, então, não corre esse perigo não, tá bom? Então, pode a gente fazer esse tipo de pergunta, né? Coloca aí que eu vou respondendo para vocês, porque foge muitas coisas, né? Eu ajudo pessoas a preencher. Teve empresas, teve empreiteiras, tá? Que entrou em contato com o meu e falou, Patrícia, sabe preencher esse documento que a gente vai pedir para os funcionários, né? E aí a gente foi lá fazer isso junto para ver como é que fazia tudo direitinho para que cada um tivesse o direito de receber. Então, eu sei que ali dentro daquele documento vai a conta do funcionário, não pode a conta da empresa, tá bom? Obrigado pelos esclarecimentos, acho muito importante. Regina, um abraço, você sabe que você mora no meu coração, tá? Então, sempre que precisar também pode mandar recado, né? A Regina Best aqui, ó, pode mandar direto lá no meu inbox, lá que ela sabe que eu li para ela, que eu vou falar com ela e vou na casa dela comer também, tá bom? Gente, então, voltando agora sobre o Paco Teixe em Coco, que é a Declaração de Imposto de Renda, o que que a gente tem que tomar cuidado agora, tá? Tá tendo muita ajuda? Tá. Eu tô me encaixando? Tô. Mas o que que vai acontecer? Uma diferença. Quando é uma ajuda, tá? Um subsídio que o governo simplesmente gosta dos 100 mil, é para todos. O governo só mandou para você fazer ali, ó, cara, crachá, meu nome, meu endereço, tá tudo certo? Ok. Assinou, botou no envelope, enviou. Você não teve trabalho nenhum. Ok. Quando é o governo que fala, nós vamos dar, eles estão assumindo os impostos daquele dinheiro, tá? Então, aquele 100 mil que a gente recebeu primeiro, ele estava isento de imposto, de renda. Mas, essas ajudas que a gente tem agora, essas ajudas financeiras, vai, você corre sim o risco de pagar imposto de renda, do seu imposto de moradia ser calculado em cima disso, você corre o risco também do seu seguro de saúde, se você está no cocuminho, ou quem subir, tá? Por quê? Tudo bem que você perdeu o serviço, você não tinha salário nesse mês, então você precisou, você foi lá e pegou as ajudas porque você precisava pagar as suas contas. mas vamos dar um exemplo que até você tomar o seu cubi, você estava ganhando bem, não teve queda na sua renda, já tinha batido ali seu um milhão e pouquinho, né, que é o valor que corre os impostos, e você pegou as ajudas, você pediu ajuda, não foi o governo que falou, tô, eu tô te dando. Então, a partir da hora que você pega, também é considerado renda, entra pra sua renda, segura o desemprego, não entra, mas ajuda que você for lá e fazer os pedidos, entra, tá? Então, eu não aconselho uma pessoa que tá tendo uma renda boa ir lá e pegar esse subsídio, porque você corre o risco sim, por mais que às vezes você pode colocar lá na declaração de imposto de renda que não está tendo mais renda, que por mais que você pegou as ajudas e não está tendo mais renda, eles te deixam isento do imposto de renda, mas aquele valor total vai pra prefeitura, onde é calculado o seu imposto de moradia e o seu cocuminho roquem. Aí vai chegar no outro mês, vai chegar aquela fatura astronômica e você vai falar, meu Deus, como que eu vou pagar isso daí? Por que que subiu tudo isso daí? Tá? Então, é uma dica que eu tô dando pras pessoas que estão me procurando. Ah, mas eu preciso da ajuda, eu preciso da ajuda. Sim, coloque na balança porque não adianta nada a gente ir lá e pegar uma ajuda de 300, que o ano que vem eu vou ter que pagar 150 de imposto, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de ajuda e não deixar passar de um jeito que vá cobrar impostos em cima disso daí, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E nas prefeituras, agora, está disponível, sim, mais três tipos de ajuda, tá? Que é uma ajuda que você tem o direito de pegar 200 mil por três meses ou então você pegar uma ajuda de 300 mil, tá bom? E é ajuda financeira, não é subsídio. O que que acontece com essas ajudas? Você pega agora e daqui um ano você vai começar a pagar sem juros, tá? Sem juros nenhum. E vai pagar bem pouquinho, tá? Igual essa ajuda de três vezes, três vezes de 200 mil, você tem dez anos pra pagar ela e sem juros, parcelas fixas, né? Então, são dez anos pra você devolver esses 600 mil. Depois, essa outra aqui é uma ajuda só, você vai pagar daqui um ano também em 20 vezes, então vai ser quase dois anos ali então você vai pagar aí 10 mil, 15 mil por mês, dependendo, porque é de 200, 300 mil, dependendo do seu caso. Mas todas essas ajudas, gente, não esqueça, vocês vão ter que comprovar o salário, a sua renda do ano anterior, então é bom que se você não fez a declaração de imposto de renda, faça, tá? Do ano anterior, faça desse ano também pra que eles possam comparar, ok? E se você foi mandado embora por causa de Covid, então tem que ter isso aí escrito, que foi por causa do Covid que você foi dispensado, então todos esses documentos vão ter que ser anexados na prefeitura porque você vai passar igual numa inspeção de cartão de crédito. Você vai entregar todo lá o seu pedido dizendo também uma carta dizendo o porquê que você precisa daquela ajuda e a prefeitura vai analisar e vai ver se você está apto ou não. Então as ajudas que está tendo financeira, dá pra dar entrada, gente? Dá, só que além de você ver daí, eu incentivo as pessoas a irem buscar isso daí pelo motivo de vocês aprenderem como que funciona o sistema do Japão porque uma vez que a gente passa por isso a gente já aprende as outras vezes, então a gente sabe que vai ficar muito mais fácil da segunda, da terceira vez, a gente já vai saber como agir, os documentos necessários, talvez a gente vai se esforçar em fazer um curso de Nihongo pra poder chegar lá na prefeitura e falar eu quero tal coisa. Então vai ser bem mais fácil pra você, tá bom? Mas também indico que vocês façam as contas e se fala assim ah, mas eu não entendo dessas contas. Tem os contadores aqui no Japão, então você pode procurar a ajuda de um contador e falar eu estou precisando pedir ajuda. Se você puder fazer os documentos pra mim também, me fala o seu valor, eu pago pra você e faço as contas aí de um jeito que não vai me sobrecarregar no imposto nem de renda, nem de moradia e nem que suba o meu roquem. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ajudas financeiras que o governo deixou pra quem quiser e não as que eles estão dando. Tá bom? Então eu fico sempre assim ah, melhor esperar eles dar, né? Porque eles dando eu sei que eu não vou pagar imposto sobre isso. Não muito, né? Porque daí vai subir imposto sobre você tá consumindo as coisas e a gente vai acabar devolvendo isso pro governo de alguma maneira mas não vai ser uma coisa que eu vou ter um enfarte quando chegar as contas da prefeitura. Meu Deus do céu o que foi que eu fiz? Tá aparecendo cartão de crédito porque eu não lembro de ter comprado isso daqui. Então a gente tem que sempre estar de olho nessas coisas, tá bom? Autônomo muita gente vai perguntar pra mim Pathy, autônomo tem direito a essas ajudas? Tem? Tem direito a essas ajudas também e passa pelo mesmo tipo de avaliação, tá bom? Você tem que mostrar a sua declaração de renda do ano passado, mostrar desse ano, os períodos, né? Quanto que você recebeu por mês, colocar coisas básicas, valores que você gasta por mês com o seu trabalho autônomo, né? Ou seja, celular, a maioria dos autônomos precisa de celular, carro, gasolina, você vai ter que escrever o praquê que você vai usar esse dinheiro, ou seja, pra pôr gasolina, pra pagar a parcela do carro, pagar o celular, pra poder comprar, né, os produtos de reposição, ou então, sei lá, vai ter várias coisas lá que você vai precisar fazer. Então, é sempre bom também os autônomos estarem preparados com tudo isso, tá? Sobre quando for pedir uma ajuda e principalmente depois, como que vai vir um posto disso daí? De moradia, de roquem, porque quem é autônomo acaba usando o cocumim roquem, que é um mito, esse negócio de cocumim roquem é mais caro porque não é mais caro, tá? É a mesma coisa do que o chacai, só que a diferença é que um autônomo, ele é o próprio patrão, então ele paga 100%, quando você é cháin, você paga 50% e o patrão paga 50%. Então, entre valores vai ser a mesma coisa, a diferença só é que você optou a pagar tudo sozinho e não pedir pro seu patrão pagar metade pra você. Ok? E essas daí foram as informações que eu tive pra dar essa semana pra vocês, se vocês têm alguma dúvida aí é só escrever, gente, vamos bater um papo agora e vamos escrever aí se ficou alguma dúvida, se você é autônoma, mas espera aí, eu tentei, deu algum problema, vocês podem colocar, tá? Deixando uma coisa muito importante passar aqui, gente, essas ajudas que eu falei da prefeitura, esses três tipos de ajuda que tem lá, autônomo parece que tá um pouco mais difícil, eu tava lendo aqui, quem é autônomo tá tendo um pouquinho mais de dificuldade porque tem as ajudas financeiras para autônomo, tá? Essas que estão na prefeitura é mais pra quem mora, Ximim, né? Pra civilização. Bom, Reinaldo falou, você foi 10, como sei quando você está de novo? Reinaldo, toda quinta-feira, 8h30, se liga nas novidades, né? Nas notícias da semana, eu faço aquele matome, eu pego as notícias que eu sei que vai interessar pra comunidade, pra que fique sabendo melhor sobre as notícias, né? E passo pra vocês, então não precisa ficar despreocupado que eu vou ficar falando de notícias, assim, de quem bateu o carro, quem fez aquilo, porque a gente só tem que rezar pra que as pessoas fiquem bem, que acontece isso, que acabe esse momento de loucura, mas passar as coisas que podem ajudar vocês, tá bom? Karina, se eu estou cobrando o seguro desemprego, eu tenho que declarar no inglês, os impostos? Não, Karina, não necessita, seguro desemprego, você necessita declarar como renda, tá? Como subpago. Este é apenas um subsídio que se habla, tá bom? É um direito seu, ok? O portal te coloca ao vivo como hoje? Sim, me coloca ao vivo, quer dizer, eu me coloco ao vivo aqui, gente, eu me coloco ao vivo aqui, oito e meia com vocês, tá? Só que, como eu falei no comecinho da live, não sei se todo mundo estava aqui, eu estou tendo uns probleminhas aí de saúde, então pode ser que tenha alguma semana que eu dei uma falhadinha aqui, porque a gente tem que cuidar da saúde também, senão eu não consigo trazer notícia pra vocês, tá bom? Mas vamos estar aí, tá? E eu espero que vocês tenham uma ótima semana, me desculpa a todas as empresas, as empreiteiras, que amanhã os funcionários vão querer ir atrás do ajuda, mas a gente tem que correr contra o tempo, né? Até amanhã, o toriazo, né? O toriazo que a gente diz aqui em Nihongo, é assim, por hora, né? foi estendido até o final de março agora, essa ajuda, né? Do, de se você está perdendo dias de trabalho aí, tá com o seu tempo reduzido, então você tem até amanhã, que amanhã é sexta-feira, depois já vai entrar o resto do mês, né? Então, até o final do mês, de março, pra você dar a entrada nessa ajuda, pegar lá os seus papelzinhos, levar na sua empresa, pedir pra que eles preencham junto com você, pra poder entregar. Ainda não se sabe se eles vão estender isso ainda pra abril, tá? Mas eu vou ficar de olho e se estender, eu vou falar pra vocês, sabe aquela ajuda? Estendeu, mas por enquanto, é só até o final desse mês, tá bom? Reinaldo, falou de Deus no comando, você vai estar ótimo, se Deus quiser, eu vou estar sim. Se ele quiser também achar que tem que me brecar, né? Falando, ó, é doida, cuida melhor de você, eu tô de pé ainda, gente, te juro, só fiquei meio assim, preocupada no começo, porque, muito nova, né? Quer dizer, entre aspas, assim, pra estar com problema de pressão, mas a gente vai suportar isso daí e vocês vão ter que me aguentar muito aqui, tá bom? Muito obrigada a todos, então, obrigado o portal por ter me ajudado, tá aqui, podendo fazer essa live pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou professora de Nihongo, tá? Então, é só vocês procurarem lá ou o Patti Bueno ou então Kizuna JP, vê lá uns videozinhos, a hora que você ver, fala, ah, ela, você pode clicar lá e entrar, tá? E também, quem quiser me achar lá no TikTok, lá também é uma coisa mais descontraída, eu faço vídeos, né, mais assim, voltado pro entendimento, é, tirando mesmo sátiras, assim, de ensinar o Nihongo de uma forma bem fácil pra vocês, vídeos curtinhos, tá? Então, é só você ir lá, seguir as minhas páginas e se você tiver interesse também em fazer um, aprender o Nihongo, entre em contato e, lembrando, quem quer pelo menos dar aquele start de aprender a ler e escrever Nihongo, não deixa de entrar em contato com o Kizuna JP, que aí eu ensino você de graça a ler Hiragana e Katakana em 10 dias, máximo duas semanas, você vai estar aqui nem criança olhando pra tudo, quanto é placa e falando, gente, eu tô lendo, tá? Então, sejam muito bem-vindos na minha vida pessoal, porque é o meu trabalho, é um trabalho que eu amo muito e eu espero que vocês possam aproveitar o máximo disso daí, tá bom? A Re botou que você está de parabéns, se cuida, Deus te proteja sempre, amém, querida, muito obrigada. Como é o seu canal? Tá? Kizuna JP, gente, eu vou, acho que o Júnior hoje deve estar em Sogasti aí, mas assim que eu terminar a live, eu vou colocar os links aqui nos comentários pra vocês, pra que vocês possam acessar daí, entrar lá no, na minha página, tá? Tem Insta, tem YouTube, tem tudo. Então, é só vocês procurarem ou Patti Bueno ou então Kizuna JP que vai estar lá, tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês, um ótimo final de semana, Guma, domingão, sábado e domingão aí, tem novidade, dá uma fuçada aí no Facebook, que vocês vão ver aí, uma delícia, lá de Aite, que vai estar pra cá, pra gente poder degustar essa delícia, né? Eu vou estar lá. Então, vocês dão uma olhadinha aí e não deixe de compartilhar live com seus amigos, não deixe de chamar as pessoas pra assistir, toda quinta-feira a gente tá aqui, se liga, se liga nas notícias que eu vou estar falando pra vocês, tá bom? Adriana, esse empréstimo do governo é feito na prefeitura? Adriana, essa ajuda, né, que eu falei, esses três tipos de ajudas aí, é na prefeitura. Já, se você tá tendo redução de horário de trabalho e dias de trabalho, é no Haruaco, tá bom? Indico, gente, todas as pessoas a irem na prefeitura. Tem ajuda? Sim. Muitas pessoas estão se encaixando? Estão, mas só tomem cuidado com aquilo que eu falei pra vocês, porque a gente não quer que ano que vem, todo mundo tem um mini infarto, todo mundo entra aqui na live falando, Paty, também tô com pressão alta, porque vai ver vindo números altos aí pra pagar, tá bom? É só sair na prefeitura, tá? A prefeitura também agora tá com o food bank também, pra quem não sabe, quem tá passando necessidade de comida, tem que ir lá na prefeitura, a prefeitura tá arrecadando alimento de supermercados, da população, e ela também tá dando alimento pra quem necessita. Então, se você também tá passando necessidade na tua casa, vale a pena dar uma passada na prefeitura, analisar as ajudas, já dar entrada no food bank também, pra que não venha faltar nada na sua casa, tá bom? E eu quero tu classes de Nihongu, como água. Flor, entra em contato comigo, tá? Eu vou deixar, assim que eu terminar a live, eu deixo aqui pra vocês entrarem em contato comigo, vai ser um prazer dar aula pra vocês. Eu falo de verdade, essa semana eu chorei, gente, uma aluna minha entrou, e eu passei o Hiragana e o Katakana pra ela, e ela já na hora, passou duas semanas, ela me mandou a tarefa. Pensa numa pessoa que se emocionou. Por mais que esteja difícil, assim, eu falo, ai gente, eu acho que tá difícil, eu acho bom, né, eu parar, aí quando chega uma coisa dessa, gente de Deus, o coração bate até forte, por isso que a pressão nunca baixa, tá bom? Mas entra em contato, que vai ser um prazer ensinar Hiragana e Katakana pra vocês, assim vocês me conhecem melhor, sabem como é que é minhas aulas. Não deixem de seguir também as redes sociais, que lá vocês vão ter umas prévias das aulas, e aí vocês vão saber melhor, tá bom? Então, um grande abraço pra todo mundo, um ótimo restinho de semana aí pra vocês, semana que vem nós estamos juntos aqui de novo no Se Liga às 8h30, quinta-feira, 8h30 da noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!